Música Olá malta, boa tarde, espero que estejam todos bem Trago hoje um bocadinho aqui a história dos Vitorinox Principalmente dos modelos Soldier ou dos modelos que equiparam o exército alemão e mais conhecidos por GAC, German Army Knives, ok? E trago aqui os 3 principais modelos que são aqueles que se tornaram mais notórios no exército alemão e suíço. Começo aqui pelo primeiro, este modelo foi feito e produzido pela Viterinox, foi o primeiro modelo a ser introduzido pela Viterinox de 108 milímetros e realmente tem uma diferenciação. Foi a primeira vez que eles usaram estas talas em nylon, bastante resistentes, muito mais resistentes a todo o tipo de intempéries que pudessem surgir. Este modelo foi feito desde 1976 a 1986 pela Viterinox, ok? A Viterinox depois entrega o contrato destes canibetes a outras marcas, nomeadamente a Adler Messer, em que fornece as peças, basicamente fornecia as peças originais, a Viterinox, a Adler Messer, a Adler Messer apenas os produzia ou assemblava, digamos assim. Até 86 era feito este modelo pela Viterinox, como vocês veem tem uma lâmina principal bastante mais comprida que os Viterinox normais, de 90 milímetros e a sua serra multifunções. Este modelo já tem há bastantes anos, não tem o protetor que realmente faz muita falta, o protetor da serra, porque tem aqui esta chave de fendas à frente para ser usada e realmente isto é um combo de serra, mas abre cápsulas e abre latas também, porque esta parte é mais fininha e consegue abrir as latas e chave de fendas. E realmente a chapinha faz aqui muita falta. Apesar deste modelo já ter comprado, usado, pelo exército, mas já foi há bastantes anos, mas mesmo assim está impecável e vinha impecável, com poucas marcas de uso. Com o saco a rolhas tradicional da Viterinox e o seu escariador. O seu escariador, nesta altura, não tinha um furinho, vinha sem furo e este modelo é precisamente o modelo, por curioso que pareça, nota-se na lâmina, porque o modelo que foi feito de 76 a 86 pela Viterinox, não continha aqui a lima que os modelos para cima da 86, tinha a lima que toda a gente pensa que era uma lima para arranjar as unhas, mas não, era uma lima para os fosfos, ok? Era uma pequena lima que tem aqui retangular, muito pequenina, também poderia ser possivelmente para arranjar as unhas, digo eu, não é? Mas a função daquela lima principal era para os fosfos, para raspar os fosfos, não tendo forma de raspar os fosfos. E este modelo, curioso, é compreendido, anda precisamente dentro dessa data, porque este não tem a lima, é um modelo anterior a 86, ou seja, compreendido entre 76 e 86. E a partir daí, é feito o modelo, ainda continua a ser este modelo de 86 a 97, sensivelmente por outras marcas que tiveram direito a fazer o contrato, não só o Adler Meister foi um dos mais conhecidos e mais populares deste modelo, mas este modelo ainda se encontra exatamente com as mesmas características, mas com vários fabricantes de cutelaria, não só a Vitorinox, ok? Por isso, é o único exemplar que eu tenho, umas várias marcas de cutelaria muito conhecidas, eu gostava de conseguir arranjar um modelo de Adler Meister para ter na minha coleção, porque realmente acho muito interessante, mas é curioso que este modelo é o modelo que está compreendido precisamente entre 76 e 86, este modelo que eu tenho aqui na mão, por aquela razão que eu já falei anteriormente, de não ter a lima na serra, na parte de cima. O modelo que tenha a lima, já sai à posterior de 86 para a frente, ok? Este é o modelo, o primeiro modelo de 108 milímetros, depois deste modelo, realmente os soldados viram necessidade, o exército viram necessidade de ter um modelo em que se abrisse com uma mão apenas, ok? E realmente, para ser muito mais facilitado para qualquer manobra que pudessem fazer em campo, era muito mais facilitado abrir o One Hand Assisted, ou OH, que é a abreviatura da sigla. Este modelo é o modelo Tracker, eles passaram a ser o Soldier à posterior, mas este modelo é o Tracker, que é substituído o antigo saco-arrolhas por uma chave Phillips tridimensional, bastante útil e bastante capaz, em que tem aqui a serra serrilhada, serrilhada porque tinha que cortar vários, isto era feito precisamente para resgate e salvamento, principalmente, não era uma ferramenta, digamos, para trabalhos, trabalhos finos ou trabalhos, mas sim para resgate e salvamento. Podia ser para cortar cordas rapidamente, tecidos fibrosos e outras coisas mais, daí ser esta serrilha. E a sua ponta não era muito percutante no sentido de ser perfurante, porque não é agressiva a ponta, e era já precisamente feita nesse sentido, porque também seria para ser trabalhado também principalmente em questões de resgate e para cortar cordas e materiais bastante fibrosos. Já vem com um liner lock, que é uma função bastante boa, a sua parte também da chave Phillips, que agora se vê nos tradicionais destes modelos de 111mm, realmente já se vê, e também a sua função é feita com um liner lock também a travar. Do outro lado também tem o abre-latas com a chave de fendas, a sua tradicional, esta já não tem traba, as principais funções é a lâmina e a chave grande de fendas, e já vem ser substituída por esta grande serra, que é a primeira grande serra que existe da Vitorinox para este modelo. Este modelo sai, é compreendido entre 97 a 2003, em que foi feito o modelo também ainda para o exército alemão, como vocês podem ver, tem aqui a águia alemã nas suas talas, é exatamente o mesmo logotipo, o mesmo emblema, mas vem ser substituído por esta grande lâmina, que corta excepcionalmente bem, que ainda até hoje as duas continuam a ser usadas, e tem uma função fantástica. Aqui atrás em conjunto com a chave Philips, tem o escariador, já vem com o escariador, e este escariador também ainda já vem e continua com o escariador, que é uma função muito boa, e como vocês veem, também continua sem o furinho no escariador. Não me perguntem porquê, a sua função não será para cozer, mas sim mais para perfurar alguns objetos, mas faria jeito realmente aqui o furito, digo eu, porque realmente faz jeito para pequenos arranjos, ou pequenas funções. Estes modelos não foram feitos para trazer o palitinho, e aquela coisa muito típica da Bitero Inox, para trazer o palito e a pinça, é feita realmente para ser um utilitário de campo e de trabalho, e no combate, ok? Porque se não são elementos muito pequeninos, e no meio do combate, no meio de uma batalha, perderia-se facilmente, daí não vir realmente com essas funções. Ok? E este modelo é compreendido entre 97 a 2003, pela Bitero Inox, ainda após exército alemão, e assim continuou. Depois, este modelo sai um bocadinho mais para a frente, ainda existiram duas versões, peço desculpa que eu vou botando um bocadinho atrás, existiam duas versões, esta versão é mais próxima de 2003, 2000 a 2003, porque o orifício já é o oval mais aberto, exatamente como os atuais modelos, mas o modelo compreendido entre 97 a 2000, era mais estreito, ou seja, não tão arredondado, mais fechado o oval, e um bocadinho mais largo, ok? Que este modelo também não tem, mas era uma grande diferença, era essa aí a lâmina, na parte da curvatura da abertura a uma mão, era um bocadinho diferenciada, ok? Eu tenho aqui outro modelo, eu tenho dois modelos, ainda deste modelo do tracker, do soldier, que era o que se chamava, porque este modelo adquiri-o, usado ainda pelo exército também, exatamente como este, este está completamente novo, eu fiquei parvo quando o vi na mão, está completamente novo, teve quase ou nenhum uso, e este já foi usado, nota-se que já foi usado, porquê? Se vocês repararem, já não tem a lâmina serrilhada, e esta já foi alterada, pela pessoa que o usou, ou que teve na mão, passou para uma lâmina lisa, ou seja, tirou o serrilhado, e conseguiu passar para uma lâmina lisa, gosto bastante desta função, eu prefiro a lâmina lisa, à lâmina serrilhada, mas a lâmina serrilhada, realmente tem bastantes características, e de polivalências muito grandes, mas eu gosto, essencialmente, desta lâmina mais lisa, agrada-me, está a ponta muito mais, aqui neste caso, está bastante percutante, e rápido, e muito mais agressiva, gosto deste modelo, este é um modelo que também está, muito bem estimado, está completamente novo, nota-se as talas, as talas um bocadinho mais usadas, mas de resto, todas as suas funções e ferramentas, estão muito, muito boas, a sua serra, que foi um bocadinho mais usada, que se nota que teve um bocadinho mais de uso, mas mesmo assim, nada que me atrapalhe, porque realmente, ela agora também está um bocado suja, porque eu a usei, mas ela vinha impecável, ela mesma, de resto, todas as suas funções, estão aqui, extremamente impecáveis, eu estive a oleá-las há pouco tempo, e a fazer um bocadinho de manutenção, e estão aqui um bocadinho oleados, mas ainda continua aqui, para o que devemos ver, por isso, aqui está, eu vou deixá-los aqui abertos, que ficam bonitos, os modelos, e este modelo a seguir, é um modelo que vem a partir de 2008, a partir de 2008, sai este modelo, um bocadinho mais alterado, porque já deixaram de fabricar, para o exército alemão, e continua a sair, esta lâmina para o exército suíço, que vem mais tarde também, depois a fazer, vem a fazer parceria com o exército americano, em que o emblema, é diferenciado, aqui vem o emblema, o escudo suíço, não do Vitorinox atual, o da Vitorinox atual, eu tenho aqui o Forrester, para vocês repararem, o atual, é este, ou aquele que é usado, nesta altura, mas este, é exclusivamente, para o exército suíço, vem o escudo, o escudo suíço, e não, o logotipo da Vitorinox, é uma grande diferença, aqui, em que o modelo, dos Estados Unidos, ou US, ou seja, o Soldier US, vem com o emblema, da Vitorinox, esta atual, com estas, com estas talas, e diz o S, na tala, em estampado, e, os Estados Unidos, pede exclusivamente, à Vitorinox, para, colocar todas as suas ferramentas, em preto, oxidado, e, e, esse modelo está espetacular, eu não consegui, ainda adquirir, nenhum desses modelos, mas gostava também, de adquirir, esse modelo da US, porque tem, todas as suas funções, oxidadas, e, e, e pretas, por uma questão, de não haver tanta reflexão, quando é utilizada, mas este modelo Soldier, veio para ficar, porque é uma ferramenta, brutal, esta também já tem há uns aninhos, como vocês podem ver, a serra já foi bastante, bastante usada, e este gosto bastante, deste modelo, é um modelo, que, que nos acompanha, e eu gosto muito, deste, desta, desta ferramenta, para ir para campo com ela, e, e, estar em campo com ela, as funções, mantiveram-se exatamente, do modelo anterior, a chave de Philips, o escariador, o escariador continua, sem um furinho no escariador, mas, não, não invalida nada, as suas capacidades, liner lock, também, com, nas suas funções de trava, na lâmina, e, na chave de fenda, ok, a chave de fenda, também fica a 90 graus, para poder fazer serviços, a 90 graus, não só, com ele completamente, aberto, e todas as suas funções, mantiveram, em relação, ao modelo anterior, este modelo sai, a partir de 2008, para a frente, andou aqui, um bocadinho, sou sincero, perdi um bocadinho o rastro, não consegui descobrir muito, o que é que aconteceu, de 2003, para a frente, até 2008, até sair deste modelo, não sei se andou, um bocadinho perdido, ou se o modelo, se manteve, fiel ainda, a este modelo, do GAC, original, destes GAC, digamos que este é que são os GAC, a partir de 2008, já deixa de ser, o modelo alemão, porque eles deixam de ter, o contrato com o exército alemão, a partir de 2003, para a frente, por isso, perde-se um bocadinho o rastro, entre 2003 e 2008, o que é que aconteceu, estes 5 anos, e depois sai realmente, este modelo, deve-se ter ainda fabricado, não sei, não tenho assim, muita informação, por isso, quem souber a informação, deste GAC, digamos assim, nas datas, de 2013 a 2008, deixem aí nos comentários, e deixem aí alguma informação, para me ajudar, também descobri um bocadinho, falham-me aqui, alguma informação, de 2003, para a frente, até o modelo de 2008, e realmente, estão aqui, fiquei muito satisfeito, por saber, que este modelo, que eu tenho, do GAC, digamos, do GAC original, ser compreendido, entre 1976, a data, em que eu nasço, a minha data de nascimento, até o 86, é este modelo original, porque não tem a lima, o modelo que já tem a lima, na serra, é compreendido, do 86 até 97, para a frente, e já feito, por outros fabricantes, encontra-se também, da Vitorinox, para a frente, e da Adam, Messer, do Adler Messer, peço desculpa, que realmente, são modelos, que as peças, são exatamente originais, da Vitorinox, só, digamos, o logotipo, é que muda, em vez de ser da Vitorinox, o logo da Adler Messer, é realmente, uma águia, na lâmina, mas todas as suas funções, são exatamente iguais, e ferramentas, são exatamente iguais, eram, eram, era equipamento, e peças, que eram enviadas, pela Vitorinox, para as respectivas marcas, que ficaram a assemblar, ou a fabricar, os modelos, para o Exército de Alemão, nesta altura, ok? E deixo aqui, um bocadinho da história, dos GACs, e dos Soldiers, aqui ficam eles, como vocês podem ver, tem aqui este, por ter, por ter a lâmina, por ter a lâmina, lisa, só o trouxe aqui, por causa disso, e não ser acerrilhada, mas esta já é alterada, não se esqueçam, que foi alterada a lâmina, mas gosto bastante, deste promenor da alteração, e aqui ficam os modelos, os modelos do Soldier, e realmente espero que gostem, deste pequeno review, e deste pequeno encontro histórico, destes modelos fantásticos, que nós gostamos bastante, e que somos, quem anda nestas leads, das atividades, de mateiras, digamos assim, de sobrevivência, de Bushcraft, gostam bastante destes modelos, ok malta? Espero que gostem, deixem comentários, se souberem o gap, que existe entre 2003, para 2008, não encontrei nada assim, que realmente sustentasse, esse fator histórico, deixem aí nos comentários, alguns links, que também me ajudam, a conhecer um bocadinho mais, desta marca que eu adoro, da Vitorinox, já tem um espólio, bastante interessante, não é a maior coleção, garantidamente, a nível nacional, já não falo do mundo, porque isso nem para lá caminho, mas já tenho bastantes Vitorinox, ok? Um grande abraço para vocês, espero que gostem, e até breve!